Mas o Atlético ontem foi mortal na hora que precisou. Ele teve o momento do jogo com o segundo tempo em que ele foi lá e acabou vencendo o Atlético Paranaense. E como ele faz isso? Jogando com muita paciência, com muita calma. Não é aquele time, né, CJ, que vai pra cima do adversário. Como ia, por exemplo, o time do Sapaolho, como ia, por exemplo, o time do Cuca em alguns momentos. E o Atlético, ele foi mortal quando precisou e por isso ele venceu o Atlético Paranaense. Então, quando a gente fala de mental, é, Everton, é isso. É um time que sabe exatamente a hora e como vencer os seus adversários. E isso tá se provando aí nos últimos jogos. Você disse sobre o Atlético ser o pai do Furacão aí, mas vocês lembram em 2020? O Galo não foi campeão, se não me engano, que foi 2x0 aqui no Mineirão. Então, era aquele, poderia ter sido o jogo do título, ou os três pontos do título. E parece que o Atlético, o Galo, vem pagando com multa e correção monetária, juros, porque vem ganhando e sempre tinha muita dificuldade em enfrentar o Atlético Paranaense. Lá, ou perdia, ou era um empate, um a um. De um tempo pra cá, vitórias, conquistas de títulos. E eu acho que é muito disso aí que o Cabido disse, por ser um time, Everton, com muita paciência. Muito frio. É um time muito tranquilo, que sabe a hora de chegar, que sabe a hora de atacar, que sabe se defender e começa a construção com um goleiro. O que foi, Everton? Quase, Elisa, viu? Quase! Quase. E o que mais me chama a atenção nesse time do Atlético é que a gente vai falar assim, a ontem foi uma partida brilhante? Não foi. Não. Tecnicamente foi uma partida razoável, ok, e mesmo assim eficiente. E pra você ganhar campeonato de pontos corridos... Você tem que ser eficiente. Você tem que ser eficiente. É, e aí, já que você terminou com uma... Você disse uma palavra terminada em ente, eu vou falar de um time que fisicamente também sobra. Lohana, final de jogo, Atlético marcando alto, Atlético fazendo, pressionando, quando a bola, obviamente, estava nos pés dos jogadores do Atlético Paranaense.